Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo do Teioso aqui no nosso canal. Se você não conhece meu conteúdo, não conhece meu trabalho, vai dar uma espiada, cara. Eu espero de verdade que você goste. Você gostando, se inscreva e vem comigo. No episódio anterior, vimos aí que o nosso cabeça de teia não se deu muito bem, né? Ao tentar, ao tentar não, né? Ao salvar o Miles e a tia May lá da casa onde estavam pegando fogo, ele acabou sendo resgatado também pela Mary Jane porque a coisa fedeu. Não viu? Não tá ligado no que eu tô falando? Dá uma espiada no vídeo anterior que eu tô colocando aqui no cardzinho, beleza? Você vai gostar. Se já viu, vem comigo que a aventura continua. Bora! Ah, e não posso esquecer, né? Deixa o seu like. Se você tá gostando da série, deixa o seu like pra que eu possa entender que é um conteúdo que vocês gostam, né? E trazer mais dele no canal, beleza? Vamos lá! Corpo de bombeiros no West Side. 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 Com certeza, meu amigo. Achei que podiam precisar, senhor. Você não tem ideia. Nunca vi nada como esse tal de bafo do diabo. Os peritos estão sofrendo para analisar. As notícias dizem que foi aqui que o Otto liberou o bafo do diabo. Deve ter algum resíduo que eu possa rastrear. Não tem nada. Oxe. Fica apontando aqui. Opa, opa. Aí. Hmm. Tem um resíduo nessa placa. Talvez eu possa isolar. Sequência líder rica em AT. Parece... CPF1 modificada da Oscorp. Definitivamente bafo do diabo. Acho que agora eu posso rastrear o caminho da dispersão. O rastro tem várias direções. Tenho que encontrar a certa. E agora? Vamos por aqui, né? É, ó. Foi daqui que ele soltou, ó. Então, vamos lá. Beleza. Tocar a teia elétrica, né? Deve ter um jeito de acender as luzes. Está com uma teia elétrica, né? Show. Tem alguma coisa pra interagir? Tem? Que doideira, hein? O Otto tá agindo por ódio. A interface neural tá exacerbando isso, mas o ódio é genuíno. Ele vai destruir a cidade pra prejudicar o Norman. Norman. Parece que eu não passo um dia sem ver o rosto dele. Ele sorriu para as câmeras, recebe honrarias e mantém a bota esmagando meu pescoço. Por que ninguém mais vê como ele é egoísta e irresponsável e perverso? Perverso? Se pudessem ver o Norman que eu conheço. O homem por trás da máscara. Parece que o Otto tá procurando pontos fracos na tecnologia da Sable. Bom e velho rino. Meu segundo russo favorito. Alexei, eu acompanho sua carreira com grande interesse. O mundo te vê como um tolo simplório. Eu o vejo como um guerreiro com um coração de poeta. Eu sei que você deseja ser livre do trate de combate a que está preso. Me ajude a atingir o meu objetivo. E a liberdade será sua. Mac Gargan, vulgo Scorpion, vulgo louco Mac Doido. É raro eu admitir isso, Sr. Gargan. Eliminar suas dívidas foi mais difícil do que eu previa. Você se envolveu com indivíduos exigentes. Mas quando o serviço no reservatório estiver concluído, suas pendências financeiras também estarão. Otto Octavius não é nada menos que persistente. Velho Vulture. Já me enrolei com ele mais que qualquer outro. A fonte de energia das asas do Vulture causaram câncer de medula espinhal. E o Otto está fazendo um tratamento experimental para ele. Edrian, que amarga ironia suas asas milagrosas trazerem tal horror ao seu corpo. Por sorte, agora você trabalha para mim. Quando o nosso trabalho estiver feito, o tratamento que eu desenvolvi irá curar você. Você não abandonará o mundo mortal ainda, meu amigo. Por isso que está todo mundo se juntando ao cara, meu. O cara está prometendo céus e mar de mel para todo mundo. Electro, esse é um curto-circuito. O maior sonho do Electro é virar energia pura. O doutor conseguiu modificar o colete dele para chegar um pouco mais perto desse objetivo. Max, quando você me revelou o seu sonho, pensei que fosse maluco. Energia pura. Mas quando mergulhei no problema, eu descobri um meio de alcançar ambos os nossos objetivos. Eu prometo que quando terminarmos, você será a energia pura. Ou chegará tão perto que a diferença será irrelevante. O que é isso agora? Lâmpada UV. Hum, não deu certo. O Otto deve ter usado esse mapa para planejar, mas está em branco, a não ser que eu não esteja vendo. Deve ter um jeito de acender aquela luz. Marcações ocultas. O Otto mandou vilões destruírem propriedades da Oscorp pela cidade. Ele está tentando destruir o Império do Norman pouco a pouco. O Lee está atrás do Antissouro do Bafo do Diabo, com uma coisa chamada Ícaros? Parece que o último estágio do plano é um ataque direto na Oscorp. E provavelmente é o Norman. O Scorpion deve estar tentando envenenar o reservatório da cidade. Outra propriedade da Oscorp. O Rhino vai atacar as propriedades da Oscorp na costa. Quem é o primeiro alvo? E por quê? O Electro vai desativar as usinas da Oscorp. Faz sentido. O que o Vulture está fazendo na Times Square? Não posso baixar a guarda. O plano de todo mundo, cara. Tudo esquematizado. O Otto desenvolveu um corrosivo para libertar o Rhino do Traje. Certa agência governamental passou anos tentando e falhando nisso. E o Otto levou só alguns dias. Icarus, é isso. Olá, Spider-Man. Nunca nos apresentamos direito. Eu sou... Otto Octavius. Não existe Icarus, né? Não. Marty não precisa de ajuda para conseguir o Antisoro. Icarus foi só um truque para atrair você. Me atrair? Caramba. Putz, mano. Um abutre. É tão bom trabalhar para um homem como Octavius. Tenha um plano B, outro plano B. Pete? Você está bem? O que foi? É só o trânsito. Olha, o língua é atrás do Antisoro. Temos que achar o laboratório do Bafo do Diabo antes dele. Estou procurando agora. Estou olhando todos os alvarás da cidade. Se o laboratório tiver registro, eu encontro. É ótimo. Tá bom. Até depois, ok? Putz, o Electro junto. Cacetada. Eu errado? Enfraqueceu ele. Hora do plano B. Ai, caramba. Vamos lá. Tem que enfrentar os dois. Ai, caramba. Não dá para relar no cara. Aí, toma choque. Putz, eu tenho que me concentrar, velho. Aí. Boa. Igualzinho àqueles transformadores que a gente... Ai. Que nós destruímos lá da primeira vez que enfrentamos ele, né? Só que o foda é manter o foco, velho. Beleza. Vi, é com você. Oi, Adrian. Sou eu, Spider-Man. O que você está falando? Ninguém entende as minhas piadas. Nossa velha rixa acaba hoje, inseto. Rixa? Não achei que a gente tinha uma troca saudável. Ainda bem que é um de cada vez, né? Ai, batedor. Ele está em guarda. O que é fordoado, surpreendente. Coisa sorte! Parece que isso doeu. Caramba, velho. Está com cara difícil, mano. Spider-Man! Eu vou quebrar você. Você entendeu! Entendeu minha piada! Eu estou tão feliz que eu quase pararia de lutar. Muerte! Sinceramente, eu gostava mais quando vocês eram solitários. Nossa, mano. Eu acho que está quase, hein? O traje dele já está saindo bastante faísca, tá ligado? Ai! Nossa! Boa! Ai, caramba! Nossa, minha vida! Nossa, isso aqui não adianta nada. Parece que isso doeu! Mano, que bagulho chato, velho. Ai! Peguei. Mano, os caras não morrem, velho. Mano, os caras não morrem, velho. Cuida disso, Electro! Tranquilo, filho! Boa! Olha o transformador ali, ó. Caramba! Tomei dano, mas perdeu também o transformador. Putz, que massa! Não, 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 não. Ah! Não, 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 não! Não, não, não! Ele não tem a menor chance. É, é, a gente consegue! De novo, odeio ser pessimista. Mas acho que vocês não estão avaliando a situação direito. Transformador. Cara, acho que o tempo todo eu tinha que detonar os transformadores, não ele, né? Droga. Bom, vamos lá. Boa. Boa. O que houve? O Electro tá de castigo. Spider-Man, eu imagino. Se você se importasse com esta cidade, me ajudaria a expor o Osborn como o criminoso que ele é. Matando pessoas inocentes? Eu teria restaurado a energia. Você é doente, precisa de ajuda. Eu já tenho muita ajuda. E nós não vamos parar até o Norman ter o que ele merece. Eu odeio quando eles se juntam. Só preciso tomar um fôlego. Tem que atualizar a Yuri. Yuri. Vulture e Electro já foram. Faltam quatro. Eu vi. Reparei também que um terraço explodiu na Times Square. Por acaso, não teria relação, né? Você é muito detalhista. Era a base do Octavius. Ele tá usando os vilões pra derrubar a Oscorp. O Vulture e o Electro iam atacar usinas. O Scorpion vai atacar o tratamento de água. Não sei do Rhino ainda, mas é algo na costa. Já é o suficiente pra começar. E você vai atrás do Scorpion? É. A cidade já tá no limite. Se ficar sem água limpa, talvez não tenha volta. Eu aviso quando tiver algum progresso. É um bom plano. Caramba! Que capítulo foi esse? Velho! Esses dois deram trabalho. Na boa! Era melhor se fosse um de cada vez. Mas os dois juntos me deu canseira, meu. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Pra dar aquela força. Compartilha com os amigos. Se possível, comenta também. Vamos interagir, beleza? Quem não é inscrito, conheça meu trabalho. Gostando, se inscreva. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!